Fala pessoal, tudo bem com vocês aqui no meu canal Transporte Metroviário, bom dia, boa tarde, boa noite, seja a hora que vocês estiverem vendo esse vídeo, eu sou Marcos Paulo e eu estou exatamente aqui na estação Águas Claras aqui do metrô do Distrito Federal e eu vou mostrar para vocês o seguinte, a estação ela tem quatro plataformas e tem muita gente aqui que é inscrita no meu canal que não sabe que talvez quem é de fora diz que a estação Águas Claras parece muito com a estação Brás, a diferença é que a estação Brás tem plataformas centrais e uma lateral, enquanto que aqui, aqui nós estamos na plataforma, deixa eu ver, plataforma 3 e na minha frente aqui, na minha frente está a plataforma 4, ali tem a plataforma 4 Nas minhas costas ali ó, nas minhas costas, não sei se vocês vão conseguir ver, está a plataforma 1 e 2, que é sentido Ceilândia e, sentido Ceilândia e voltando, é assim que as coisas acontecem, tá? Então se você é inscrito aí, voltando aqui pra cá, se você é inscrito aqui no meu canal, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e é o seguinte moçada, semana que vem estarei em São Paulo e vou gravar, aproveitando já que eu falei que eu estou na estação Águas Claras, adivinha quem está vindo ali ó, olha ali ó, Ali, é o trem sentido, deixa eu virar pra cá, é o sentido Ceilândia, esse é o trem série 1000, sentido Ceilândia, mostrando aqui pra vocês aqui, tá? Aproveitando aqui a movimentação, deixa eu desligar o leitor aqui, senão ele vai ficar falando Pronto Deixa ele sair que eu continuo falando pra vocês Ainda não? Ah, agora ele vai sair, pronto Aqui é o seguinte, chegou aqui na estação Águas Claras, se você quiser ir e vir pra Samambaia, você vem aqui ó, você nem precisa descer a escada rolante e fazer nada, é só Atravessar aqui e volta, e volta não, atravessar aqui já tá aqui ó, na plataforma 3, você já tá aqui Agora se você quiser ir sentido Ceilândia, aí já é o contrário, aí você vem aqui ó, aí você vem aqui ó, e faz isso Aí você atravessa aqui, do outro lado, e tá lá, aí você vai ficar esperando Já quem vem de Ceilândia e vai pra central, aí você vai ter que descer a escada rolante Entendeu? E olha quem tá vindo ali ó Série 2000 Eu acho que ele tá vindo sentido central É, sentido central ali É, mostrando aí a movimentação dos trens aqui, aproveitando e mostrando também pra vocês a estação Águas Claras, tá? Então só repetindo, a estação Águas Claras não é como a estação Brás do metrô de São Paulo Porque a estação Águas Claras aqui, ela tem plataformas centrais aqui na minha frente Tanto aqui nas minhas costas aqui, está a plataforma sentido Samambaia, aqui, nas minhas costas E aqui onde eu tô gravando o Série 2000 parado, que tá indo no sentido central Está a plataforma 1 e 2 No caso, da esquerda pra direita, tá indo pra Ceilândia E no caso do trem Série 2000, que tá indo da direita pra esquerda, ali ó É, tá indo pra direita pra esquerda Ele está indo pra central E tem muita gente aqui que é inscrita no meu canal E talvez não conhece muito bem isso aqui Né, então ele tá saindo Ele parece muito com o Frota G Escutem só o som de tração dele Maravilha né Deixa eu voltar aqui pra minha posição Então, essa é a estação Águas Claras E só lembrando Essa semana eu vou estar em São Paulo Aí na capital dos Ferrofãs E aí eu vou ver se eu consigo gravar a Frota G E antes de gravar a viagem, talvez eu vou fazer a viagem até a estação Brás E o meu foco principal é procurar o trem Série 8500 da CPTM Vou ver se eu consigo achar ele Pelo menos na sexta-feira, dia 15 de abril Vou ver se eu consigo achar ele lá Tá certo pessoal? Então se vocês gostaram do vídeo, cliquem em gostei aí Compartilhem com seus amigos Vou postar esse vídeo hoje Tá? E Espero que vocês gostem Curtam bastante esse vídeo Compartilhem aí Ao máximo Me deem sugestões aí De qual estação que eu poderia mostrar aí No futuro mais próximo Porque Não é todo dia que eu posso Mostrar aí pra galera aqui do meu canal Então não é todo dia que eu posso fazer isso aqui Tá certo? Então é isso aí meus amigos Um grande abraço Fiquem todos com Deus E Semana que vem a gente Tem vídeo novo aí Tá? Valeu Tchau, tchau